Pessoal, vamos falar sobre a notícia de que o Irã teria abolido a polícia da moral lá no Irã devido aos protestos que estão acontecendo em grande quantidade por lá. E tem gente falando também que ia abolir a exigência do uso do hijab, do véu. Vamos entender esse assunto porque, infelizmente, não são boas notícias, ao contrário do que o pessoal está explicando aí. Essa notícia foi sugerida por Peter Bugado, Vladimir Chandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem estava muita gente festejando que saíram notícias aqui em toda a mídia tradicional aqui no Brasil, em vários jornais, várias revistas. Olha só, o Irã aboliu a polícia da moral após uma onda de protestos motivados pela morte de Masha Amin. E os protestos continuam acontecendo e, ao contrário do que essas manchetes estão dizendo, não, não foi isso que aconteceu. O Irã não aboliu a polícia moral dele, até porque a polícia moral, na final das contas, é um programa dentro da polícia regular lá do Irã. E até aqui não há nenhuma indicação disso, a gente vai ver. O que aconteceu nesse caso? A mídia tradicional socialista embarcou na narrativa do governo iraniano. O pessoal do próprio Irã começou, a mídia do próprio Irã começou a espalhar essa notícia, depois de uma entrevista com o procurador-geral lá do Irã. Por quê? Porque isso ajuda o regime do Irã, entendeu? Se as pessoas pararem de protestar, ficarem mais calminhas e coisa e tal, isso é bom. O regime do Irã está preocupado com isso, eles não conseguem mais conter os protestos. Já tem várias cidades nas mãos dos manifestantes. Recentemente o governo iraniano fez uma chamada para membros do exército, das forças policiais aposentados, para reintegrarem o exército, porque eles estão precisando de gente para combater os protestos. E muitos não aceitaram, a enorme maioria não aceitou, apenas uma pequena minoria de 300 pessoas aceitou voltar para a ativa. Então, eles estão com problema, não estão conseguindo conter os protestos. Então, essa foi a saída do governo, falar que não, que vai acabar e não sei o que lá, mas na verdade não. Então, está aqui vários jornais gritando, olha só, as manifestações venceram e coisa e tal. E aliás, só fazer um parênteses aqui, curioso como é que tem se falado pouco dessas manifestações do Irã aqui no Brasil. Provavelmente porque o pessoal aqui no Brasil, a imprensa tradicional socialista brasileira, quer evitar o paralelo entre as manifestações aqui no Brasil, contra o governo Lula, contra a eleição do Lula, e as manifestações lá no Irã contra o Ayatollah, que, diga-se de passagem, é amigo do Lula. O Khomeini lá, que é o grande líder lá do Irã, é amigo do Lula. Então, ou seja, o pessoal da imprensa aqui que quer o Lula de volta, torce pelo socialismo, está evitando falar desses protestos lá no Irã, justamente para o pessoal não fazer essa ligação, que na verdade os manifestantes lá no Irã lutando contra o Ayatollah Khamenei e os manifestantes aqui no Brasil lutando contra o Lula, tem, na verdade, no final das contas, uma ligação a essas duas manifestações. Mas enfim, isso aqui eles falaram. Por que eles falaram isso daqui? Porque é propaganda do regime iraniano. O pessoal é socialista, o pessoal da esquerda, é todo mundo juntinho no mundo todo. É Putin, é Irã, é a esquerda brasileira, é todo mundo amiguinho no mundo todo. E daqui, de novo, após onda de manifestação, o procurador-geral do Irã anuncia a extinção da polícia da maior realidade. Ganhamos. A manifestação do Irã ganhou. Pode parar a manifestação, não precisa mais manifestar não. Só que, pelo menos, a Sandra Corrém foi com medida aqui, ela deixou claro, é cedo para manifestar, para festejar as medidas anunciadas pelo regime iraniano, mas é mais do que isso. Porque, na verdade, segundo tem aqui, e por isso que é bom a era nossa da informação descentralizada e distribuída, é por isso que a imprensa tradicional não gosta da internet. Você pode ir aqui e ouvir de um manifestante lá no Irã que fala inglês e que está explicando aqui, o Arash Azizi. O Irã disse que vai acabar com a Guidance Patrol, a Hijab Policy, ou seja, a polícia do Hijab, a polícia da moralidade. Não. Olha o que aconteceu. Numa conferência de imprensa, alguém perguntou ao procurador-geral, o Jafar Montazeri, por que a patrulha da moralidade, a polícia da moralidade, não está mais atuando. Está no meio de um monte de protesto e coisa e tal. E o Montazeri disse que a patrulha da moralidade não tinha nada a ver com o judiciário, mas era algo da própria polícia. A polícia que lançou isso e eles que devem encerrar isso por eles mesmos. E adicionou, pelo judiciário, o judiciário ainda vai monitorar o comportamento na sociedade. Então, o que ele disse? Ele disse que, olha só, essa questão da polícia da moralidade é alguma coisa da polícia. O judiciário não tem nada a ver com isso. A gente vai continuar fiscalizando. Se você andar sem Hijab, a gente vai continuar perseguindo criminalmente você e te processando. Então, ou seja, aí o pessoal aproveitou essa frase dele, que talvez tenha sido uma frase mal construída ou coisa e tal. Eles que lançaram isso, eles que acabem com isso, para dizer que não, que o Irã está acabando com a polícia da moralidade. Mas veja, isso atende o interesse do próprio Irã. É o Irã que quer acalmar as manifestações. E aqui ele aproveita e explica a questão do que é essa patrulha da moralidade. Isso não é uma força própria, não é como uma polícia separada da polícia normal. Na verdade, é a polícia normal. Ela tem um programa interno dela que é chamado Polícia Guidance Patrol, ou Patrulha da Moralidade, que os guardas e até civis são incentivados a denunciar atos que vão contra a lei islâmica, contra a charia, como, por exemplo, não usar o véu e essas coisas assim. E daí, ou seja, não é uma força própria, é um programa que eles têm. Ainda assim, eles poderiam encerrar esse programa, seria uma coisa positiva. Mas, olha o que ele disse. Ele disse que eles que lançaram isso, eles que encerram. Ou seja, ele botou a responsabilidade na polícia. Ele falou o contrário. O judiciário vai continuar usando a charia como lei. A lei lá no Irã, o Irã é um país tecnocrático, ou seja, a lei religiosa vale como lei legal. E lembra, você tem a polícia, isso acontece em todos os países, você tem a polícia, que é o aparato repressor do Estado, e você tem o judiciário, que é quem faz a parte de processo judicial. E são coisas independentes. Então, o que ele falou aqui é que essa parte da polícia não tinha nada a ver com o judiciário. O judiciário, você não usou o hijab, se alguém entrar na justiça acusando você de um crime contra a lei islâmica, porque você não usou o hijab, não usou o véu, a justiça vai continuar perseguindo você, dando pena e aplicando pena, e esse tipo de coisa. Aí ele fez um update depois, dizendo que um membro do parlamento iraniano disse que o programa de Guidance Patrol, Polícia da Moralidade, não vai ter espaço no novo plano que está sendo preparado pelo Conselho Supremo da Revolução Cultural. O que é isso daqui? O governo iraniano começou a ver, embora isso tenha começado com um mal entendido, o governo iraniano começou a perceber que, ó caramba, isso aqui é uma coisa positiva para acalmar os protestos. Vamos espalhar esse assunto. Então, o que eles fizeram? Não, olha só, no futuro a gente pode incluir a medida de encerrar a Polícia da Moralidade, o Conselho Supremo da Revolução Cultural e coisa e tal lá. Mas não tem nada a ver, não tem nenhuma medida tomada agora, e ninguém falou isso oficialmente ainda. Foi um deputado, foi o procurador-geral lá do Irã, e um deputado que falaram coisas nesse sentido, mas que não é nenhum compromisso do governo iraniano. Então os protestos lá continuam grandes, enormes, cada vez maiores, realmente o pessoal não quer mais o regime da lei islâmica. e vamos ver onde é que acaba isso daí. Esquece mídia tradicional, mídia tradicional acabou, só falam mentira, não tem mais nenhuma lógica nisso daí, não se aproveita nada que sai em mídia tradicional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.